Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Assim como interveio em Brasília afastando o governador, Lula tem que afastar Roberto Campos Neto. STF, que intimou o BC pela compra do ouro do garimpo ilegal, agora por unanimidade derruba a boa-fé de Roberto Campos Neto em relação aos garimpeiros ilegais. Pasmem, Roberto Campos Neto acreditava na boa-fé e, por isso, compra o ouro do garimpo ilegal. Os juros reais mais altos do mundo, de 13,75%, agrada muito aos rentistas, cerca de 1% dos brasileiros. Também pudera, em 12 meses, os juros exorbitantes tiraram do Tesouro Nacional 410 bilhões de reais e deu para os rentistas. Imagine quanto lucraram até agora. E a compra do ouro ilegal atrai para as reservas indígenas toda espécie de picaretas. Não só o do ouro, da madeira e fazendeiros. Isso dentro dos nossos principais biomas, Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica. De respeitar nossos biomas, era a política de governo. Bolsonaro, por exemplo, queria derrubar 200 mil árvores de Mata Atlântica no Camboatá, no Rio de Janeiro, para construir uma pista de Fórmula 1. Roberto Campos Neto, presidente do BC, indicado por Bolsonaro, que ainda teve seu mandato estendido até dezembro de 2024. Lembrando que Campos Neto tem conta em paraíso fiscal, como a Globo, que inclusive usou para sonegar o imposto da Copa de 2002. E a Globo já mandou o recado em editorial. Em vez de atacar a BC, Lula precisa começar a governar. O centrão, que, turbinado pelo orçamento secreto, segundo a Folha, maior caso de corrupção do planeta, foi quem aprovou o BC independente. Lula, em nome dos mais de 200 milhões de brasileiros, tem que peitar os 1% dos rentistas, a mídia tradicional, principalmente a Globo. Lula decretou intervenção na segurança e STF afasta governador Ibanez Rocha de Brasília por conta dos atos de 8 de janeiro. Agora, Lula deveria intervir no BC e o STF afastar Campos Neto por conta dos juros reais maiores do mundo, pela morte de 570 crianças e anomames e pela compra em sigilo do ouro do garimpo ilegal. Em três meses, o BC comprou a maior quantidade de ouro em 20 anos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção. Obrigado.